Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. E eu vou assistir Red to Hunt. Uma delícia. Assistir Red to Hunt. Posso assistir Red to Hunt? Galera, sem piadinhas, sem ficar zoando. Porque a gente sabe que é uma situação chata, né? Que a Red foi eliminada. Então, pô, vamos ter empatia com os caras aí, mano. Deixa eu ficar aqui. Aí eu coloco o chat lá. Oi, blau. Blim. Oi, blau. Nossa, tá grandão, velho. Tá bom assim. Foda-se. Ai, Duran, Raiky, o Graf. Tipo... Foda, mano. Foda, foda. Honestamente, foi que faz o Graf. Eu acho que sempre, eu sei que tá louco. É isso que eu acho. Algo importante pra nossa sobrevivência no campeonato. A gente é bom. A gente sabe as coisas que tem que fazer no game. Só tenta mentalizar agora, nesse tempo que a gente vai ter. Porque a gente já sabe quem que vai jogar. Tenta pensar, graças a vocês, qual os conceitos do jogo, os básicos que vocês sabem. E na hora aplicar. Fazer só o básico. Não precisa fazer nada além disso. Pô, num playoff de CBLOL quer fazer só o básico, mano. Você vai ser recompensado. Uau. Todo mundo tá se forçando pra caralho pra dar certo. Então, eu tô feliz. Contra uma queijo de uma peijo de só o básico não adianta não, mano. Mas, com respeito. Então, assim... Precisa de uma mais. Vamos fechar em nós. Os cinco. E, mano, só esquece o que tá acontecendo lá fora, tá ligado? Só esquece. Só esquece. O outro é parada. Pode parecer besteira, mas é um barulho que eu vejo que tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia. Eu quero começar... O Haikyuu aqui, o FNB, ele começou a metodologia Haikyuu nesse exato momento, né? A ideologia Haikyuu. Hoje, vocês bateram... Deixa eu aumentar o bolo. Pronto. Temos um grande trabalho pela frente... Melhor, melhor. Cara, o que ficaria bonito o Mineirinho, que a torcida da rede seria loucura, mano. A torcida apaixonada, mano. Caldeirão Vermelho, mano. Ficaria lindo, ficaria lindo, mano. Ficaria lindo. O Mosaico do Durão, Bandeirão. Olha aí, lindo. Oi, filho. Estamos passando aqui para dizer que te amamos demais e que você é nosso orgulho. Vocês já são campeões. Volete. Desde o próximo. Sai, 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 sai. Eu vi, pai, eu vi, eu vi. Deixa eu segurar essa câmera aqui. Acabou essa porra, rapaz. Vamos gravar o Rabeluca aqui. Isso é merda mesmo. Só que é teu filho. Tu vai gravar pra ele sexta-feira. Que dó hoje, mano. Já ganhamos essa porra, cara. Aqui, ó, grava com o Radin. Já acabou? Não. Não, gravar essa atendida é um crime, não? Vai logo. Vai, vai. E aí, Febbs, eu perdi seu trecho. Você se emocionou? Um pouquinho só. Você já disse que... Fala motivacional antes do jogo não te raiva pra tanto, mas o vídeo ajuda? Ah, o vídeo é diferente, né? Mexe com as raízes. E se seu novo fundo vai poder vazar, ô, Grêmio? Acho que não, né, Correia? Esse fundo aqui é pra ficar memorizando, velho. Aí toda vez que eu abro a tela eu já olho isso aí e eu lembro o que eu tenho que fazer. Você emocionou, Coelhão? Bora. Só pra jogar três minutos, né? Bora. Quanto joga isso hoje? Cinco? Quatro. Ô, Pelão, se isso aí fala isso. Caralho, quatro jogos, mano. Muda pouco não, mano. Vamos jogar... Os caras jogam quatro jogos, cara, por dia, mano. Meu Deus do céu, velho. Que treino é esse, mano? Aí eles jogaram do Midi, controlaram do Midi e o H1. Quatro jogos, cara. Primeiro de todas, primeiro de todas, controlaram essa aqui. Agora vai dar pequena, essa aqui. Vamos jogar... Se for bom, dá pra lançar, tá ligado? Não é quatro MD3, mano. Antigamente era duas MD3 contra times diferentes. Jogava uma MD3. MD3, mas era de três jogos. Mesmo se tivesse dois a zero, eu jogava o último. Aí tinha uma pausa, jogava outra MD3. E aí eram seis jogos. Aí tiraram isso. Aí só estão treinando contra um time no dia e cinco jogos. Só que raramente é cinco jogos, mano. Porque quando é só um time, geralmente um time tá derretido e aí fica tipo 3 a 0 pra um time. É uma merda, mano. É o quarto jogo, os caras me... A gente tem que ganhar no áudio e ele não vai jogar de quinto, tá ligado? Então, control game pode ser que seja útil, mas... Jinho, eu tô indo no mercado. Alguém quer alguma coisa pra amanhã? Picharu... Ozinho. Chiclete. Ozinho. Ah, compro os Clash. Bala. Vem. Eu vou te mandar no WhatsApp, né? Vai, fala aí. Se eu lembrar. Bora. O chefe, o chefe foi espiar o treino. O primeiro é que a gente fez bastante coisa antes, tá vendo? Não, é independente, né? Se ele falou ou não, tu tem que saber que ele tá feito. É, tem que saber. Tu pergunta pra gente, tu fala, precisa do meu TP? Aí fala, não, é impossível. É impossível, não é impossível. Tá rodando. Não fala, precisa do meu TP? Ele matou o cara agora, ele vai... Porque tá censurado, pra não vazar coisa de outro time, né, mano? Eu não faço isso com frequência, mano. Acho frio, viado. Ah, mas nesse freio, Felipe, ó. Nossa, sim. Muito solto. Deixa eu ver o que eu ia te ajudar, não. Deixa eu ver se eu tô te perguntando. A garra, esse cara... Não, não concordo. Eu compro que você solou a garra e na minha cabeça era tipo assim, mano, eu vou ter papar garantir as vezes, né? Vai ter a muita coisa. Então agora, coelho, pra mim, o Lúcia não sai daí, ele sobe. A gente faz o meio play que a gente fez, com o azar, ele se bateu no top e eu abro o bote. A gente pode ficar com o papel, assim, na hora, tipo... Na hora do jogo, não. Não, chegou, ó, começou o jogo e pausou, assim, a gente vai ficar ainda, tá vendo? Será? Não, acho que ele vai começar a... Isso, mano, quer ir com... Quer ir com as anotações pra dentro do game? A gente precisa perguntar tudo isso. Hã? Isso é bom. Quer perguntar num papel. Não é o sete páginas, é só a primeira página. Não, tô ligado. A gente tem que falar na pressão também, esse cara já. Não dá pra ser a pressão. Sim, que é algo que tá aqui. Não, mas tá aqui, ó. Pra isso aí, se pede. Aí que eu merecia mais, mano. Pouco se fala, mano. Aí que eu merecia pelo menos uma final, mano. O dito que eles passaram, tá ligado? Se você for pra jogar, se a gente tiver esse drop também, é de boa. Só queria testar, não me lembro. Não, 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 tudo bem, mano. Já pode estar vendendo a bola. Não, 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 não. A camisa ficou muito bonita do Haikyuu, mano. Ficou chique. É uma camisa gamer que tipo ficou. Ficou da hora, mano. Ficou esse aspecto esportivo dali. E aí tem o que? Um hot dog? Pô, eu usaria essa camisa do Haikyuu aí, correto Pronto, almoçou Ô, sério, mano Mas não tinha tanto ágio assim, velho Aonde? No YouTube, mano Tô pagando o prêmio de ágio a desistir disso aí, né Zéado, eu não pago, eu tô aguentando Eu vou aguentar até o final, que isso é merda Pô, essa é a mentalidade, essa é a mentalidade Tu vai poupando uns 10 minutos ali Pô, Pérez, nem vídeo tu viu Que isso, viado, eu só vejo vídeo Não, o Febz não sai do YouTube Pode ou outro ali Não, tu tá de sacanagem Tu tá de sacanagem A mesa do Bullock, nem sei Nem, nunca nem vi Todos os pop que tem no LCK LPL No canal eu vejo Todos os jogos do dia eu vejo Lembrar os negócios que os caras fazem Do LV1 O que é importante eles fazem E aí, Gito, respeita Duran A gente vai fazer algo LV1 sabendo disso E aí vai fazer isso E eu acho que dá pra fazer fazer o 3GMF, tá ligado? Tipo, a gente faz os caras Tipo, ter medo dessa bunch no primeiro game E no segundo nós faz isso aí Daí fodeu, cara Acabou, sério Como é que a gente vai plantar? Duran tá na mente do Croc, mano Na mente Gostei desses papéis, tá, mano? É tipo um estudo mesmo do LV1 Gostei dessa dinâmica O que é que tem no PF1? Aí o PF1 2 O que é que tem no PF2? A Grubbs, né? O Grubbs e o Drago Aí a gente vai querer jogar um deles E ele joga baseado nisso Aí depois que a gente fizer a Grubbs 1 Aí a gente pensa Quanto tempo a gente tem Pra poder usar a Maval Tá bom Caralho Alguém vai querer os papelzinhos Pra ficar lendo lá, não? Eu só quero esse do LV1 Vai lá, gente, então Vai pra mandar Vai, mano Tá tudo certo Foi quando tá lá hoje, não Eles ganharam Todo mundo que trabalhou com o FNBologia Porque ele nunca ganhou nada Porque não depende só dele, mano Esse playoff O FNB calou a boca de todos os haters, mano Calou a boca de todo mundo Inclusive eu, mano Ele jogou muito Só que sozinho Não dá pra ganhar, infelizmente, mano É um time É um time, mano Não dá pra ganhar sozinho, porra Ele tentou, mano O que o FNB fez com o Robbs Essa série vai ficar pra história, mano Ele ensinou o Robbs pra jogar O Robbs tava trolando pra caralho Solado, Dinar, Dineke Só que o time não acompanhou o nível dele, mano Infelizmente O FNB tava um nível acima do Haikyuu Acima, mano O resto não acompanhou ele, porra Pode ter nível pra ganhar do Hakeid e do Mapen Olha o look Olha o look, mano Olha o look, mano É, afinal que a gente tava Domingão contra Contra Kabum Que foi o Covid's Cup Pô, o Gol TG Graves tava magro, mano Tava um nível abaixo, tá ligado? Vou fazer o que, mano? Uma pena Uma pena, mano Vai perder, não tem o que fazer, tá ligado? Ó, deixa... Tava mais Graves, mano Eu sei exatamente o que eu vou falar O Frost tá... Tá estranho, assim Meio chocando Talvez tu conseguir pensar em ela Pra falar Não precisa ser nesse game Não, eu não... Eu prefiro eu não falar sobre com ele Eu só vou mostrar as coisas, assim Então, você prefere mostrar as coisas primeiro? Sim Nosso primeiro fala dois tetões Tá Não leu? Se não leu é porque tá ofendendo Não mande mensagens me ofendendo Tá batendo, tá batendo Boa, tá batendo Boa Pode Pô, JP ficou bem com essa telha nova, mano Tem dois nossos vivos O nosso Ficou bem com essa telhinha nova, mano Tem que ser dito também, mano Tem um ar Tem um ar ali, mano Caralho Ficou bem melhor Ficou bem mais charmoso, mano Cara, e a cão não dá aquela coroa Só cabelo do lado E, porra Uma romba assim no meio Não dá, mano Assim tá top, mano Assim tá top Eles abriu o leque mesmo de brown, né Eles não foram pro topside tentar fazer nada E eles entraram pra guardar O principal coisa que eles tentaram fazer no early game Foi tentar traquear, né Que daí o cara deu invente com o outside com a pressão Tu acha que tu troca teu path ou mantém? Eu acho que ele só... Eu só tô me invente porque... Eu só tô me invente porque eu não tentei invadir o cara lá do mundo No caso, a gente tem que só, tipo assim O Febis... Se o Febis ganhar o jogo do René Então ele vai andando pra frente lá no top Sim Pô, mas não parada, gato A gente tem que se ligar muito Porque, tipo assim... 3x0 a rede contra a larga Os caras deixaram o Saiu e Lilia Open Tipo, desrespeito com o Haikyuu, mano Sério, meu Desrespeito, mano Que isso? Que isso? Que isso, meu, né Muito poder Cara, o Robson tava off essa série E tá tudo bem, não, mano Tá tudo bem, mano Ele vem há 2, 3 anos Performando no maior alto nível brasileiro Tá tudo bem Ele fidar essa série, mano Eu consigo Eu consigo aceitar isso Eu consigo aceitar isso tranquilamente Você acha que o Greve se resumiu na fase com o Imp E teve na fase de grupos? Se resumiu, hã? Jogou bem melhor A fim do split Dos playoffs Deu duas horas na outra Já fecho, calma Já fecho Sabe o que eu acho que acontece? Fica focado em fazer outra coisa Você esquece de ser ansioso Não, espera chegar no meio Estava no meio na hora Agora vai Ai, eles ultaram Vamos, vamos, vamos Vamos, porra Bate na porra da porra É isso, caralho Boa, caralho Boa, caralho Porra Não é isso Boa Caralho Encalmar os moleques Quanto que foi? Foi 3x2, mano Quente red, não foi? Continuamos a coisa Esse cara é o que está jogando melhor E ele vai querer pegar um super carry Não vou deixar de banir azedo Foi 3x2, mano Esse cara vai pro desespero máximo Esse cara provavelmente já se ligou Que, tipo, ele é um bom ponto de pressão Mas ele é muito melhor do carry Tipo, ele está ficando forte Não está fazendo nada Vai trocando Drop e pega um super carry no mid Acho que é esse que eles têm que fazer É isso aqui, tá ligado? É, pode ser Dois na outra Rapaziada da Twitch Vou fechar a live aí Que deu as duas horinhas do velho Brota na Kik aí Vai ter por sério hoje Black Myth Link está no chat aí da Kik, mano É nóis, rapaziada Fechei, Galo Fechei, chefe, Galo Eu acho que Ou é Félix Tá bom, tá bom Vocês não vão fazer É, presta atenção Segundo jogo, agora foi bem melhor O late game Vocês mantiveram a calma Mesmo atrás Atrás no jogo É, mas conseguiram manter a calma E acho que esse é o ponto Lembra Tá 2x0 pra gente Mas lá embaixo é 0x0 Sim Não deixa a concentração cair Mantenha a concentração Mantenha a tensão Vamos jogar a cara de jogo Não tem nada a ganho Tem nada a ganho Já botou tipo assim Dois server sweeps, né? Tô tipo assim Mano, a gente tem que manter Isso, foda-se Fala pra gente, meu Fala pra gente, meu Fala pra gente, meu Fala pra gente, meu Fala pra gente Pior que esse time Ele é caótico, né? Mas eu acho que é isso É a força, mano Do Haikyuuu É o caos, mano Chegou o Redbet Engajou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Boa Marca o corte que tem GG Vamos, Roa Boa 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 Vamos, Roa É nosso, caralho FNB frio, mano Totalmente frio, mano FNB totalmente frio, mano Totalmente frio, velho Depois da nossa log Que isso, tem cantiga Tem cantiga, mano Pô, imagina isso Mineirinho, velho Essa puta show, mano Cara, tem cantiga, pô Loucura Eu já estou apaixonada, mano Eu já estou apaixonada Desse caras, mano Foi, tipo assim Não foi uma série fácil Mas não foi tão difícil Quanto eu esperava que ia ser Esperava que ia ser muito mais difícil Pensei que ia ser um 3-1, tá ligado? Então eu estou um pouco surpreso Aí com o 3-0 Mas, mano Muito confiante pra amanhã É bom do 3-0 Olha, essa cantiga Ela já existe? Só roubaram? Descansa pra amanhã Tem mais um jogo Ah, daí é sacanagem Hoje Porque ontem, cara Achei que era de autoria própria Não conseguia dormir Estava muito ansioso, tá ligado? Mas acho que Estou estudando Haiky Com os jogos eu vou ficar um pouco mais cansado Não consegui dormir Pra casa Então Todos os nossos esforços Estavam em jogada loud Agora que ganhamos Vamos olhar pra Amanhã Outra Cade Porque é um time excelente também Ganhar deles E ir pra Belo Horizonte O greve tá cansado, né, mano? Levando o corpo ao limite, mano É muito estresse Ele falou, né? Que tava jogando Até 3-4 da manhã Atleta, mano Atleta, mano Que saca? Depois de um tal primeiro jogo Quase perder só Ainda que o craque da série Esse aqui é nosso, né? Esse aqui é nosso O time inteiro jogou muito É saca de LOL Não é, mano O que ele falou Tem fundamento, não, mano Rehidratar Pô, não sei o quê Isso é normal Comer bem Jogar assim, diferente Uou É a torcida que escreveu? Foi Nossa Nossa Que isso? Gosta pra nós, pô A torcida da família de vocês Gravou E aí a gente queria que vocês tivessem Uma lembrança Pra poder guardar também E era a ideia de que Como passaram no vídeo Pessoal Pô, verdade, né? Independente de quão difícil Contar as coisas lá embaixo Nem tudo é conteúdo Nem tudo é conteúdo Lembra que Vocês estão sendo apoiados E vibrados E tem esse apoio De toda a matilha Se vão ser 3 ou 5 jogos Se a gente vai ser daqui Com a vitória Com a derrota Importa o que a gente constrói E a história que a gente vem construindo Ela é muito linda E tem muito mais pela frente Eu só quero que vocês sejam competitivos Só isso É o que eu falei ontem É, tem que competir É O resultado Pô, J.P. passou a visão J.P. passou a visão É isso Então, agora foquem aí Chegar e competir Perdeu uma pena Foi nessa Carlos ficou 2,16 Mas tudo bem Just show me dick Just show me dick today Win or lose don't matter Just show dick O negócio deles que a gente A gente sabe o que eles fazem É que o bot faz bastante coisa do level 1 Ou, tipo, eles mandam um do bot lá pra cima Pra mais forte level 1 O outro fica embaixo Ou o outro só vai pra baixo O arda e já junta em 5 em cima, né? Tipo assim, quando o R é AD contra AD Ele anda reto Tipo assim, ou ele joga em 2 turnos Tipo, ele anda reto Ou dá 2 ars E aí, tipo, o que ele faz? Ele joga pro AD deles Pro AD mid, né? Que, por exemplo, ontem Eu e o Fedor matamos o robô sozinho Na side, por exemplo E aí, na outra vez Se ela eu tivesse Ele ia morrer de novo Ah, então, tipo Só eu e o Silpe já tá ótimo Pra fazer essas pincas Ah, foi infarto, né? Do Durança sério, mano Tá pro reto A gente vai ver pelos bastidores O que aconteceu, né, mano? Bom jogo com ele Igual Vai, só pode Vai, assim Vai, assim Agora, vamos O carcês é sempre bom O carcês é sempre bom Pra ele chegar Quando a gente vai O carcês é uma malditora Vamos ver E aí, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe E a Martínez está em pé Está, está, chegou E eu vou teus manos separados Com o cabelo da mão de bom Oi, show aí Pô, foda dessa música Que tá há muito tempo já, não, mano Essa música era só pra quando foi eliminado, pô Tá em metade do vídeo dessa porra, mano Tô chorando já, nesse caralho, mano Tô emocionado já, mano Pô, saco E aí, uma coisa Ah, isso aqui é uma despedida? The last one É que uma despedida, tipo, acabou Essa line-up de FNB, de greve De Haikyuu, acabou Isso é o fim, acabou Não tem mais como esse time ficar junto E os Benevres, velho A partir dali a gente já conseguia Pegar um Drake, né Só que tem que ter em mente Que, tipo, o óleo deles Continua sendo mais forte, né Porque tem Renek com o Kalista E não é porque a gente pegou, tipo Que o que ficou acabou Sim, sim Mas imagina, imagina Os caras estão jogando agressivo Porque a Lilia tá botside Mas a minha vai tá por trás deles Só que ao invés da gente ser proativo A gente tem que jogar pra eles Sem terem crachar o Wave Tipo, não o Brent se andar pra frente Começar daí Aí é óbvio que alguma coisa vai Tipo, tá errado, pra mim Se a gente continuar o stage normal da Lame Com a Renata me dando gap pra W Como o cara fez o jogo todo Aí é só morrer, tá ligado Com certeza ia só morrer a Kalista Aí se ele banha esses dois cedo Eu quero ir não banha isso aqui Porque eles têm esse e mais Azeli pra banir Tá faltando o Durama, mano Qual side? Blue Provavelmente ele não vai querer deixar isso Daí a gente vai pegar isso Eles vão pegar esses dois E eu ainda tenho um Buster Ele mostrar esses dois cedo, né Sim Aí eu quero tirar algum desses dois Tá, calma, calma, calma Deixa eu só falar um bagulho do Jô Que você joga aí, baixada Agora a gente tem que ter em mente, viado Isso aqui vai cair Não é o que fácil E tá tudo bem, tá ligado? O meu ponto seguinte Morreu aqui Morreu aqui Morreu? Sua, 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 sua Pode ser, pode ser Não, mas a única coisa Eu pensei em mim A Kalista vai voltar baixo ainda A gente pode disciplinar Esse cara não joga Eita Aqui Aqui quebrou Aqui quebrou E a uma vitória de Belo Horizonte Bora Pô, ele só bota o final, mané Vou levar essa blusa, tá? Na série, quanto ao lado que eles estavam ganhando Tinha playzinha Não sei o que Esse aqui tá seco, mano Tá sequinho Só o Nexus destruindo e acabou, mano É agora, é agora que o Duran não retorna à sala Retorna? Olha lá, olha lá, olha lá A Duran passando mal, velho Vamos paramédicos? Fecha aí, fecha aí, mano Não vai dar pra esperar ele chegar, não Tem que conversar Pô, que merda, né, mano? Eles tão perdendo Viado, que pô Eles tão perdendo de 2 a 0 E o Jungle tá quase infartando, mano Situação crítica, mano E o Haikyuu conseguiu voltar e ganhar dois jogos ainda, mano São merecedores, velho Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá A gente pegou o bote da banheta A gente pegou, mas vai agora A gente pegou o bote da banheta Duran tá mortinha ali, mano Eu posso te deixar aí, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar, deixa eu falar Ah, agora eu gostei A gente sabe o quanto foi suficiente isso aqui, tá ligado? Foi muito difícil desde o começo O Therese me viu, talvez, nos melhores momentos da minha vida E ele me ajudou, tá ligado? E eu queria voltar e ajudar vocês a ganhar, tá ligado? Sei que a gente merece muito mais do que a gente tá agora E eu só quero entregar isso pra vocês, tá ligado? Confiam uns nos outros e a gente vai na nossa melhor parte, mano Vamos nessa porra, mano Bora, a foto Bora Não tá só nos amigotes Lembra aqui no jogo que você tá tá sozinha, mano Eu vou tá aqui, você vai tá E a gente vai ganhar essa porra, mano Começou agora, hein? Vamos nessa Começou, três, né? Vamos embora Agora que dá 3-0, Zé A gente tá aqui Me construir a minha te apoiar Torcedor fazendo a sua parte, mano Torcedor fazendo a sua parte Torcedor completamente abatido, mano Torcedor fazendo a sua parte 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 E ganha a sua primeira batida na série. Ai, foi o Jin, né, mano. Game 5. Eles deixaram o Orianna Nock. Sequelaram, mano. Dava pra gente ter ganho essa série aí da Cage. Bom, o jogo 5 foi tenebroso. Eles jogaram... Eles deixaram o Orianna Nock, que é o melhor combo da Cage de longe. Jogaram o Didin Tank. E a Mumu Granadinha, o Penheimer do Durango. Aí ia pedir pra perder. Até a luz gravar dessa rédea que você compra, mano. Todo respeito, mano. Você tem que fazer isso aí, hein? Fala pra eles. Eu vou falar pra eles, peraí. Não, pela cidade. Pela cidade é isso, peraí. Cara, lembram da Orianna Nock? Vai chegar dia 7. Primeiro Bandapé em Orianna. Pode clipar, mano. Pode clipar. Pode clipar. É assim que funciona. Um alto nível é isso. Tu não pode dar brecha pra errar, mano. Vamos banir, Orianna. O Leleco sabe. O Qui sabe. Geral sabe. Tem que banir essa merda, pô. Tem que banir, mano. Tem que. Tem que banir, mano. Tem que banir. Oi, David. Seja bem-vindo. Vamos pegar a cesta. Oi, Vox. Oi, Rino. Deixa o Ed. Deixa o Ed. Ah, o Duran, ele vai pra enfermaria, mano. Entre os jogos, mano. Oi, noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bane o Orianna Noc, coelhão. Pô, mano. Salteu do campeonato, viado. Haikyuu batalhou muito pra tá aí, mano. Vai deixar essa porra open. Para, velho. Olha que festa linda que o torcedor fez, mano. Caralho, já perderam? Fim do Raikyuu, velho. Fim do Raikyuu. Pô, Duran Guerreiro, mano. Duran Guerreiro, mano. FNB merecia ir pra essa final. Greve merecia essa final. Não, é mais que eu não achei que a gente fosse perder, mano. Eu penso que ganhamos dois jogos. Quinto jogo, bicho. É putaria. Generalizada. Sempre foi. Qualquer MD5. Cara, quinto jogo foi draft gap, mano. Foi 100% draft gap. 100%. Tipo assim, 300%. Não dá. Não tem como. 300%. Não teve nem gameplay. Não tinha como ganhar aquilo ali, pô. Não tem como, mano. Não dá, mano. O JP tá passando a visão, mano. Vocês competiram. Vocês competiram, Raikyuu. Pô, salva de palmas. Um minuto. Um minuto de palmas pro Raikyuu, mano. Duran. Geral, jogou muito bem, mano. Voltaram no split, mano. O respeito que a Red voltou. O respeito da Red voltou, mano. Voltou. Deus não tem nada a ver com isso aí, não, JP. Calma aí. O coelho deixou o Nokia e o Ranao, pichu. Bota Deus no meio, não. Mas vale. Split vale do Raikyuu, mano. Ele vai muito pra... Split vale. Realmente, a gente chegou muito feliz, tá ligado? Muito obrigado. Os jogadores, os jogadores, tá ligado? Mas foi... Brence também muito apagado, né, mano? Muito apagado, mano. Faltou, Brence. E... Faltou, Brence. Não é um jogo, Brence. Vai mudar tudo. Eles jogaram continho. Não controlou nada. É. É o que eu te falei. Se eles não perder, eu ganhava. É o time, cara. Não tem essa... Não tem um culpado. É o time. A gente jogou mal. Não tem um culpado. A gente jogou mal. Valeu. Parabéns, três ganhados. As meninas estão roubadas. A foto do Aran. Que que... Menina, a Matilis está aqui. Meninas, a Matilis está sempre aqui. A Matilis está aqui. A Matilis está aqui. A Matilis está aqui. A Matilis vai vir. A Matilis está aqui. 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 Eu sou torcedora de todo lugar do Brasil, mano. A Matilis está aqui. A Matilis está aqui. A Matilis está aqui. A Matilis está aqui. A Matilha está aqui Estou aqui para falar que a Matilha não vai falar mais com vocês E a gente espera muito Pô, queremos essa segunda temporada de Raikyuu, mano Queremos essa segunda temporada de Raikyuu ano que vem, mano Ah, pô, viado Pô, mas nem eu não gostei desse vídeo Esse foi o melhor Hedge Hunt, mano Esse foi um a mais, foi um a mais